E a presidenta Dilma Rousseff e o ministro da Fazenda, Guido Mântega, se reuniram agora há pouco no Palácio do Planalto com empresários de 56 setores da economia brasileira. Ao vivo, o repórter Paulo Laçava tem as informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aline. Desses 56 setores, 55 manifestaram nesta reunião com a presidenta Dilma Rousseff e o ministro da Fazenda, Guido Mântega, o desejo de que a desoneração da folha de pagamento continue existindo no país. Isso porque, segundo esses empresários, a medida trouxe resultados positivos. Primeiro na manutenção na geração de empregos, depois no aumento na competitividade e na concorrência com produtos importados. Por conta disso, o ministro da Fazenda, Guido Mântega, anunciou que o governo federal vai enviar ao Congresso uma emenda constitucional ou medida provisória para tornar a desoneração da folha de pagamento permanente para esses 55 setores a partir do ano que vem. Já que a medida vale até o fim deste ano. Segundo a Receita Federal, o governo deixa de arrecadar em 2014 com a desoneração 21 bilhões e 600 milhões de reais. Mas o ministro da Fazenda, Guido Mântega, afirmou que o governo também ganha com a medida. Quando nós estamos olhando essa renúncia, a gente esquece de ver o aumento de arrecadação que ocorre pelo fato de que com esta renúncia as empresas estão crescendo mais, as empresas vão faturar mais no conjunto de tributos. E com a formalização, nós vamos ter mais, inclusive, INSS também sendo arrecadado, porque esse é um projeto que se autopaga em função do poder multiplicador que ele tem. A desoneração da folha de pagamento começou a valer em 2011. A meta era diminuir o custo para os empresários em setores intensivos e mão de obra. Com a desoneração, os empresários deixam de recolher 20% sobre a folha de pagamento para o INSS e, no lugar, pagam em impostos ao governo federal entre 1% a 2% sobre o faturamento das empresas. Voltamos com você no estúdio, Aline. Tá ok, Paulo Lassava. Muito obrigada pelas suas informações ao vivo.